A gente fala agora de um acidente que aconteceu na Avenida Sanitária, entre os bairros Giovannini e Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. Olha lá, um homem bateu em um carro que estava estacionado e em seguida caiu no Ribeirão Caladão. Olha lá, olha lá. Nossa, quem vai explicar esse caso pra gente aqui? É o Marcos. Eu já falei com o Marcos hoje? Não. Ô Marcos, boa tarde pra você. Acidente, né Marcos? Exatamente, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. Bom início de semana pra todos. Nico, um homem de 36 anos, ele conduziu o carro dele pela Avenida Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano, perde o controle da direção, bate em outro veículo e depois vai com tudo pra dentro do Ribeirão Caladão, em Fabriciano. O Nico, pelas imagens que a gente pode observar aí, são imagens que impressionam e a gente pode até imaginar que esse homem sofreu ferimentos, escoriações, mas acredite, ele nada sofreu. Consegue sair do carro, teve ajuda de pessoas que estavam ali no local do acidente, de amigos, que conseguem tirá-lo do Ribeirão. E no momento que ele sai do Ribeirão, estava com, segundo a polícia, fortes sintomas de embriaguez. E tudo pode explicar o que teria provocado, então, esse acidente. Mas, claro, as causas serão apuradas pela polícia, mas pelo fato de estar embriagado, bater um carro e depois cair nesse Ribeirão Caladão, tudo já pode se explicar. A suspeita, né, já aparece por aí. Bom, esse fato aconteceu, Nico, na madrugada de sexta pra sábado. Na manhã de sábado, um guincho, né, tirou esse carro aí do Ribeirão Caladão. E esse homem, né, assim que ele sai do Ribeirão, ele consegue fugir pra não ser pego pela polícia. Até o momento, ele não foi localizado, Nico. Eu volto com você. É, mas quando você disse que não sofreu nada, né, é, pasme, né, a gente fica aqui pasmo. É, graças a Deus que não sofreu, né. É, só prejuízo material, que já é amargoso, né, que já é amargoso, mas comparado com a vida, né.